Minas é um dos estados que menos realiza testes do novo coronavírus no Brasil. De acordo com o levantamento do site G1, o estado só fica atrás do Rio de Janeiro na comparação com outros estados que menos realizam testes no país. Apesar disso, em coletivo, o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, falou que a situação aqui no estado é boa. Se nós considerarmos tanto a rede pública quanto a privada, hoje nós temos 37.172 exames realizados, o que corresponde a 176 exames para cada 100 mil habitantes. E uma outra informação que tem sido positiva no sentido do acompanhamento e que nos dá uma ideia da mudança do perfil da epidemia, ou seja, nós sempre achamos que ela tenderia a ter um aumento com o passar do tempo, por isso que nós sempre falamos em relação ao pico, é que o percentual de exames, que anteriormente nós tínhamos um percentual positivo muito pequeno, em torno de 3%, ele vem aumentando progressivamente e atualmente na rede pública nós estamos com 15% dos exames sendo positivos.